Canal Rian Mix CDS A nova tendência das aparelhagens do Pará Ousados? Sim, somos sim. E por isso estamos aqui inovando mais uma vez E mantendo a tradição de sempre sair na frente A criatividade continua Sejam bem-vindos Vai começar! O BeLights Trazendo um novo cenário tecnológico audiovisual E aí, cafezão, joga pra cima! E com uma iluminação moderna Chegamos! E sofisticada Totalmente sincronizada Controle suas emoções Porque a adrenalina começa agora Vai começar! É mais um empreendimento com a marca Rubi O BeLights Agora muito mais moderno Atual e surpreendente E quem está feliz, manda a bolsinha pra cima Ou seguindo o cafezão Vamos começar! É o Leite da Parada! Só pra conversar! Inclusive, tá chegando Arregato e marafaninha Vida com o vibrado Rubi A dezessete Esse é o clima A dezessete Esse é o clima Bota com raiva 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 E botar dela, vai! Eu vou jantar Pra xerepa devagar E botar, botar Bota Pode penetrar E hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí Bota tudo em mim Bota tudo em mim Me botando ela E conversando caiu Bota tudo em mim Bota tudo em mim Bota a cabeça Solteira a vida de bailão tá aí Hoje eu vou tá perdido Hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas O vestido eu vou botar Vem bem, vem bem, vem Tag, comunidade Estranho de mais Tag, graça, te vale! Quando o sol chegar Venha me encontrar Que eu só resolvi tudo o que é possível Venha me abraçar Vou me entregar Que eu só resolvi tudo o que é possível Quando o sol chegar Venha me encontrar Só resolvi tudo o que é possível Venha me encontrar Vou me entregar Que eu só resolvi tudo o que é possível Chega a mão pra cima Vai começar! Bora de chegar! E o que o bagulho dá mil grãos A loucafezão! Bora que o light Chegou! Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteia Só insinceras vão cantar Só de Calumim! Calumim! Tomado um jogado Um, dois, três Canta! Pra começar! Vai começar! Meu amigo parceiro Chega boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o Adelwell Vou botar na treta Não tinha Pega a visão Que puta mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Minha galera vem seguindo Pra que o senhor Ache o cafezão Encerra bem do Miceu do Fertimerão Minhas emoções Começando assim Primeiro tu é bola Depois sentando Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tu tava na rio Pega! Porra nenhuma Tu tava na rio 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 Pra todas as meninas Que tá passando mal Um minuto de silêncio Respira Calma, respira e topa Indomador Que é sinalzinho Do solinho É fuck, 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 baby É fuck, fuck, baby É fuck, fuck, baby É fuck, fuck, baby Do três Do dois Do um Pega! O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora já que será E primeiramente Quem torce pro Pai Sedum Bota a mãozinha pra cima Aí Isso aqui é do papão Já que essa mãozinha É lá pra cima Embora a detoura O Pai Sedum Já tá ganhando Vai, vai, vai Um Dois Três Agora E parceiro Micael O Zé O Romário Também tá aqui Comigo Um abraço pra você O Caio Vai te pegar O Caio Vai te pegar A pontaria No pistão Vai começar O Brinquedo O Brinquedo Mas o Conde Vai buscar Vai, vai Bora, galera Inclusive Tem um zucupi Franco no zucupi Sopa Lá do bar do Marcelo É que fica sem calor Chama o Flamengo Pra cara Treme 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 O menino 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 Que negócio é esse Que negócio é esse Só quem tá feliz De verdade Bota a feira O papai do céu Canta agora Vai, vai E você? Eu fui Mais que o suficiente Você Achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis merda Vai com a bombidade Estranho de box Também tá aí comigo Quem sabe canta Canta aí bem alto Pra soltar O Alain É boas Quero uma máquina Do tempo Recapava seus momentos Me diga o Bruce Bé E o secretário De transporte Tá aqui com a gente Britaio de raiz Britaio de raiz Pra soltar Um, dois, mais um Vem, dois Quero uma máquina Do tempo Quero tentar Nosso momento Um coxa Bamba Também Eu e você Você me perdeu E agora Chora Só vocês Vai, vai Mas o quê? Isso o quê? Isso o quê? Isso o quê? Isso o quê? Oh Vou escrever Na rua Eu tô Na rua Podem me prender Tá me esquentando Assim, ó Quando tu me der um sorriso Eu te dou bem Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Vítalo Silva Todo mundo aqui na casa Do meu parceiro O Kiko Miro E o Kiko Miro O coração depois se abre Mata o Kiko agora Valeu Quando tu me der um sorriso Eu te dou bem Para que o bagulho Não pode parar E doida E doida E doida E doida E doida E quem tá feliz Vai que eu dar Galera da segunda Galera da segunda Eu quero Então toma Aí eu vou pro Rubir Eu vou coxer o Rubirão Aí eu vou pro Rubirão Eu vou coxer o Rubirão Você vai coxer Bora Obrigado Obrigado Nossa prefeitura Municipal De Magalhães Parada Encerramento E do céu Do festival Do dois mil e vinte e dois Aqui Em Caféção E a nossa querida Excelentíssima prefeita Malone Moches Fechado com o Rubirão Abra sua boca Pra falar de mim Baixadão Aprende Amar Uma Mulher Bem-vindo Joselene TRC Só pra fora Falou que me amar Eu não quero mais Por favor Me deixe em paz Pensa que pode fazer Comigo Quem faz mais ouro Meu parceiro Vigilão Lá de Marapani Vale sua boca E tá chegando O Rubirão De Marapani Bora Gilmar Minha família quebra Aço Futebol chope Do jeito que você fez Lá de Nazareno Fugido Também tá aqui com a gente Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Banda 007 Minha amiga Lia Minha amiga Berta Lopes Também é Darlene Meu parceiro Bredo Adário Segunda da Ressar Seis horas da manhã Não consegui dormir Toda hora pensando No que me falei Não ligue pro meu Eu sabes que anda aqui Quero que eu me dê uma chance Já estou em Tô em Tô em Tô 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 Vamos que dá Na hora de começar Do jeito certo Do jeito que tem que ser Boracinho Não ligo Eu deixo Eu quero Eu arranho Minhas costas Quando eu Bora café Salo Olha Teve meu suporte No bolso Com várias notas Emoji babando Na minha foto Logo sim Ele fala baixinho Ai preto Olha pra mim Fala meu nome Ai preto Vamos começar Ai preto Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Começando a revolver Vai devagarinho Essa infecção Vai devagar O DJ cai Vai devagar Essa infecção Jacaré do Pico O JV vai mandar O JV vai mandar Depois que eu vim quem solteira Agora ninguém me segura Essa cachaça Essa cachaça é pingue puta Mete bala Te amo Cheirosa Te amo E mete bala Te amo Te amo Toma porra nenhuma Só quer estorquei meu dinheiro Só quer estorquei meu dinheiro Só quer estorquei meu dinheiro Juno Amaral tem moral Toma porra nenhuma Só quer estorquei meu dinheiro Tá dando pra engravidar Não bebi Me apaixonei na sua putada Na minha só pra beber É só mais Por mim Desse jeito que tu mexe Eu já tô capa Peste verão Café Sal Nosso night Esquentando Troca do proce Troca do urso Troca do abelha Troca do urso Já que ela pete vai subir Chama mais amiga pra vir pro furdunço Chama mais amiga pra vir pro furdunço Chama o bebê Chama mais amiga pra vir pro furdunço Chupa aquele bebê Chama, chama, chama Empurra tudo Aqui na penha tu fode com a bele Lá no abelha Tu bota o balão pra subir Hoje eu quero perereca No morro do sapo Hoje eu quero xerequinha No morro do sapo Raspadinha Limpinha 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 É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Ela terminou comigo Faz um mês sair Pendeu Vixe Fodeu 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 Já tava nem outra Bala das amiga Que quer E quem tá feliz Com o cafezão Fodeu Canta aí Elas vão provar Tô gostou Que tô feliz Um Dois Três Eu gostou Que tô feliz Solta a voz agora Quem tá feliz Aí eu quero ver É vulgar Na dona de co O que? Vou atrás das putas Vou dar de pedrada Que hoje é dia de balada Com minhas putas de graça Então Três Dois Um Cara de brava Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E as vezes ela assuta Me mandou embora de casa Quem voltou vai que eu também Eu tô agora Vocês vai Vou atrás das putas Voltei As putas A caral Senta a caixota E a jojo Da coca Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Que pediu Que pediu Que pediu Papinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada O que? O que? Aí A minha namorada O DJ caiu Salto de hoje Ele vai dar lima Pra cima Pra cima Valeu Polino Pra direita Pra esquerda Pra esquerda Ele é meu parceiro Tito Toda a galera Júlio Maral Tá fechado E do maestro Caio Valeu mano Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer E no terceiro macete Eu vou quica Pica pica E vai quicando devagar Devagar E vai quicando devagar Demagari Pica pica Ela é Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Bora cafeça Malandramente Vamo que eu laje da na área Envolvida com a troca Logo mais tem dentro Do ladrão Que não se perego Andra mente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí Ai safada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim O que que ela falou? Vai se ver por aí Vamos se ver por aí Tu quer pensar? Vai se ver por aí Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Sabe por quê? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na morada Só vocês Desenrola Bate Joga de like Desenrola Bate Apanhando talas Parabéns breteiro Desenrola Bate Joga de like O cara que me chama de maraboni E que o sim tá chegando nosso mobilagem Lá em maraboni E mais o levo vai ser doido na festa Na regaça Mora Ela tá lançando essa velha Com a cannazinha Youtube.com Piui Tiqui-taqui Novinha Fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Piui Tiqui-taqui Novinha Fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Piui Tiqui-taqui Novinha Vou te empurrar gostoso Esse é nosso prefeito Cacá Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Toda novinha Sai que lá vai Lá no Santantone Daqui Guarginho Virar no meu perado Do Santantone Empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar Se for magrinha Eu me amarro No pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Naquele pique eu posso mal Olha o pique Magrinha Eu me amarro No pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Naquele pique eu posso mal Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do mal, fatão Obrigado a nossa prefeita, Marlene Borges E a prefeitura municipal, de Marguelos Barato Para que o Roque tá doendo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do mal, fatão Ela manda beijo, faz carão O DJ caiu, ela é a pressão Vai com calma, recora Três, dois Eu estava em casa, fiz também você Moção de balada que você ouviu, era só a ter E ela falou assim A revista que eu mudei Você mudou, é Agora você faz a pedra que eu não sabia Vai bandido Eu me sentindo, tava na puta rir Que se que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho um bota, eu tenho um vídeo Pega! Eu tenho um bota, eu tenho um vídeo Eu me sentindo, tava na puta rir Que se que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu sou um bota, eu tenho um bota, eu tenho um bota Eu tô me sentindo carente Eu nunca mais tô lembrando O encerramento do Fertimero 2022 Seguindo o cafezão E o nosso Light já enquecendo tudo Agora sim, Patino Gratidão Vai, bebê Vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gostei do você Sem paz com essa cara de maré Meu parceiro Yuri do Cendeiro Ai, 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 ai Juno Amaral, cadê você, Juno? Não, mas o meu celular de pente e goza Lá, gemidinha, bom direito Então, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Vai, gatinha E a nossa equipe de produção hoje Daquele jeito, né? Devagar, gatinha E agora que acharam o Léo Você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Café, sabe, festa, bora que o Light chega A bebê já tá fazendo Um vibe nada louca Tá descendo no veneno Com um dedinho na boca Mostrando o seu talento Progmissima lá do Recena Futebol, chup Me segue pra vocês com a gente Valeu pelo carinho De fazer Aquelas paradinhas Aquelas paradinhas, você sabe, né? Eu vou ser As paradinhas Pegacinho Hoje a coisa Família Beguelite, valeu! Vai ser tchucu, tchucu, né? E dá-lhe uma pedrada nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu, nela Tchucu, tchucu, nela Meu parceiro Mano, Jubegui Jogando Meu parceiro Jardes, o Lucas, o Ben E o Mano, o GD, faixa preta Tá aqui do meio E a cela é bem lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu, nela Tchucu, tchucu, nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vumim! Essa é pra mulher Que não depende do homem pra porra nenhuma, vai! Eu perdi o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vou me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morar E fez morar Tá ligado, soltinho! E quando o medo se apostou Trazendo guerra sem sentido A esperança Essa é a música do Dugelo, D2 Segue vibrando e me fez botar Pra quem? Para vencer Me levantar Me levantar E assim crescer Cunhos errados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E que tu vem com... Três, dois, um... Pesadão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, não Oh, 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 oh Ainda erguemos nos castelos fozes Meu parceiro Alex na produção Tá por ali, Domingo O homem do leste, Luiz, seu lado Do meu parceiro Augusto Tá todo mundo por ali também Vamos que vamos Hoje é o novo Pra Austrália Pronto pra... Júlio Maral Cabeça que... O tag é porque no... Pra seguir No telão Tentamos parar Não é bem assim Ficaremos mais bem forte do que... Tá ligado, salve! A bola fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal E o nosso garçom Que assustando o auxílio da... Me dar mal Inclusive... Na senhora do lado Hoje é segunda-feira A gente tá completando Quatro dias fazendo a perda É diferente Estamos chegando lá Pedas diferentes Em Marapani E de todas as boas E o rock não vai ser diferente Sua roda Fumbi Experiência horrível Era pra bloguear Eu liguei Era pra joguear Eu amei Era pra ser ruim E na próxima semana Sexta-feira Vamos até São Caidão No Diogo Velas Já no sábado Estamos em São Francisco E no domingo Do nosso poderoso Rubi Light Chegou No festival do Garejo Santar e Globo E na segunda-feira Vamos até Salinas Baixa o bolo O Natasio Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Falar que te odeio tirando sua roupa E é nosso ministro de Mar Seguindo na Giro Obrigado pelo carinho Você vai, eu tiro Um, dois, três, quatro E eu me apaixonei A que gosta da putaria E gosta Ao lado do meu parceiro Felipe A sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas é da sentada que ela gosta A terra É só sentada Tem amor Sentada Que não vale nada Sentada Que só tem Andá Bota, bota Vai Bota, bota Que eu tô Já bota, bota Bota, bota Vai Bota, bota Que não bordeu nada É boa Mas é da minha Bota Que não bordeu nada Sentada Que só tem Bota, bota, bota Bota, bota Que eu tô Encarada Bota, bota Bota, bota Bota Que não bordeu nada Bota, bota Vai Ó Ó Vai Vai, bota, bota Vinícius e Maris Renata se ouve E bora até fundando Só quem tá feliz Já que é bom pra cima Tá lindo a lição São, são Um, dois, três É, agora Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu pego o dinheiro com a adiota Sem o real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego ele de novo Aê, tadinho da adiota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama, canta mesmo ele 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porratinho, porratinho Ela mexe pra caralho Porratinho, porratinho Porratinho Pega, pega, pega Pega essa aqui é chorra Pega, pega, pega Pega, vai Bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual Big B.A.I.G.E. Tá aqui comigo também Olha Big B.A.I.G.E. Tá todo mundo aqui no café Sai do sinular E o bandido escolhido foi você E me bota, bota Que fode, fode gostoso E bota dela Bota, bota Que fode gostoso Desacusado Um cara fechado Costurado E me bota Não sei do E começa Tu quer pesão O encerramento do Fertimeirão 2022 Se for matinho eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Que é essa puta Mas a puta Sobe e desce Subindo 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 Sobe e desce Sobe e desce E sobe e desce E vai subir Vai Vai começando Eu tive todo o meu amor Você levou como bobeira Mas o pai na voz chegou Vou te esquecer na bagacena As menina ouve a dica Nós crescendo uma maneira Já fogueira Hoje ela falou que ela te roga Maqueira pede pra botar Maqueira pede pra botar Maqueira pede pra botar Me beijinho Tô solteira Tô solteira É só bailão Tô solteira É só bailão Sentação Me perdeu quando Tive subindo Morro de arca Com o morro É desse jeito que eu adoro Minha zéria pede pra botar E vai Capote pra cá Tá tudo monitorado Capeta pra cá Tá tudo monitorado Bate pra cá Bate pra eu gosto Bate pra eu gosto Bate pro carinho Se parei porra Eu sou teu solteira agora Solteira Solteira agora DJ do baile Eu vou sentar na goceta Vamos começar Vai pirando Vai pirando Vai pirando É a boca É a solteira Vai pirando É a boca É a solteira É a solteira É a solteira É a solteira Solteira agora Vem da produção Descendo os jurídos Vai começar Descendo os jurídos Joga ela pra cima Só quem tá solteira Eu vou doer Vocês vão do rosto Vai fogo Joga Para que eu laxo Nunca pensar É na onda do piripau Que ela vai no pau É na onda do piripau Que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau I'm always in the party Everybody Put their hands I get a half a meal For my bitch You get a But don't see the day that I can Bola meu like Pedrada 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 Joga pra trás Costa, encosta Costa, encosta Costa, encosta DJ do baile Que só na piroga Joga pra trás Costa, encosta Costa, encosta Costa, encosta Ô CPU, bata-manhã Seu meia-noite Eu sumi O couro tá comendo Meu amigo Prejuízo Ele E o meu parceiro Felipe também Bola pitbull Se brigar Os pit vão pegar Bora pitbull Se brigar Os pit vão pegar Bora pit Pega 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 Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me foda Se você segue sempre Quem sabe canta Amor Meu parceiro Gabriel Tamo chegando em Marapanim Pega 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 Explode o paculho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora embora na moral Como é que Você quis ir embora Agora embora na moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu O Léo já tá migrando Depois que ele dele Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Só quem tá solteiro Joga a mão e dá lição Só a insincera Joga a mão e dá lição A torcida do Popão Joga a mão e dá lição A torcida do Leão Joga a mão e dá lição Quem é de Bagalhães Joga a mãozinha Joga a mãozinha Um Dois Três Vai O que mais sentiu Fala em o que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As bestias Para a beijiga E eu vivi com você Então fica aqui Mete pra lá Te amo Te amo Te amo E mete pra lá Te amo Te amo Te amo Uma porra nenhuma Só quer extorri Meu dinheiro Que tá doida Pra engravidar Por isso Que só foge Comigo no pelo Uma porra Nenhoma Só quer extorri Meu dinheiro Que tá doida Pra engravidar Por isso Que só foge Comigo no pelo Hoje eu quero Perereca O morro do saco Hoje eu quero Xerequinha O morro do saco A churradinha Pimquinha 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 A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Vamos assim Nós dois Precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro E você? Eu fui Mais que o suficiente Sexta-feira Deu light São Gaidano Sábado Desceu francês Alô Alô Primeiro erro Domingo Eu tentei Sexta-feira No Galinha Jornal Sexta-feira Sexta-feira Segunda-feira Estamos em salida Sexta-feira Quem sabe Canta bem alto Pra mim Que eu quero Sexta-feira Esse é pra nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu vou revelar o segredo Que eu vou Contar pra você Se prometer Não está Salindo café Sexta-feira Faz o tempo Que eu vi Bora pra cima Aqui o light Chegou Minha pedrada Eu ainda não sei Eu faço mal Seu Cielo Jornilu de Belém Aqui do Ciro Guajé Vem que me Corpino Eu faço mal Eu faço mal Nem o sol Nem as estrelas Você vai gritando Vou gritar Que te desejo Você é o meu Fá perfeito Você é o meu Fá perfeito E deixa na batida Deixa deixa no batidão E para lá tremendo Para lá leozinho Faz o quequinhão Vai E treme E vai tremer Me mata pra tremendo E vai tremer E faz o quequinhão Sonil do poit No passeio Me treme 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 Me explora E quem sabe Quem Quero ver Estamos fechadão Com a nossa Mirada É a melhor cena Que está tendo Acabou Da ligaio E você Só uma pedra não Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez Eu mais Você me fez Obrigado meu parceiro E o Unido Cendeno Tá aqui comigo também Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós E se eu te aceitar de novo Eu vou sofrer E não quer dizer que você quer sofrer E morar E morar E já caiu detonando Desse jeito E tomar na abração E sabe cantar Sai daqui Canta pra mim que eu quero ver Vai Quando eu te vi Quando eu te vi Quando eu te vi Gostei também E toda a que eu te dei Não sei Estava tremendo Calma juro Calma você foi Até mais ou menos Quando eu fui te beijar Sentirei Quando eu te aprazei Te amei Naquela noite Falamos de estrelas Baixe o que? Prometi ligar Me ligou E você me perguntou Qual que é o tamanho? Qual o tamanho do nosso amor? Deixa brincar Eu te amo também Youtube.com Barra Rian Mix Cds Quem tem uma amiga Sapatão Aponta pra ela agora E quem tem uma amiga O fiado Dá o grito É a dança do viadinho 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 E o parceiro Mel que botei A dança do viadinho A dança O poderoso Obrigado amiga prefeita O Marlene Márcio Cadê o Francisco? É a nossa prefeitura De Magalhães Pará No filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei O parceiro Vanderlei do Abacá A gente tá aqui Domingo para Vanderlei Ações Me apaixonei Chegando lá na casa do Abacá Meu Deus Por que ela Partiu sem razão Quem é? Fala aí! A distância Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Esse é o poderoso Ruby Light Estamos na terra do carimbó Vai lavar o siri Na maré Vai lavar Vai lavar o siri Na maré Vai lavar o siri Na maré Vai lavar o siri Aqui só moçada É a dança do boi no salão Vem pra cá Vem pra cá Agora meu botão Rafael do bojudo Vou perguntar E vocês vão responder Eu faço E agora que a gente vai ver Qual é a maior torcida Aqui do Café Sal É o boi da moça 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 Briga no ganho dessa vez Serão a segunda nação do Fértil Verão É o boi da moça É o boi da moça Vai entrar no salão Vai brincar Dança, dança Meu boi da moça Vem parceiro, Kevin Amo todos Valeu! Eu pergunto Você responde Com a força do seu pulmão Responda Se você gosta Quem é do seu coração Responda Se você gosta Quem é do seu coração Quem é do Nante Levante o braço Quem é Vascaíno Levante o braço Quem é Santista Levante o braço Quem é Palmeiras Levante o braço Quem é Parçandu Levante o braço Quem é remista Levante o braço Lugar Corintiano Levante o braço São Paulo Levante o braço Quem é Flamengo Levante o braço Quem é casado Levante o braço E quem é sincera Levanta o braço Cadê o gritinho Das biches Vamos gocher assim Café Só no balanço Só no balanço Não aceito se a metade Se não se decidir Cuidado Pega seu coração Pega a visão Olha que fala Olha que fala Olha que fala Na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Vem, vem, vem Vem, cá, cá Pra gente se amar Qualquer papo Bebê Com o chão da rede Só palma no vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele Tu pede tempo Fazer amor é só Eu quero ver Tem sentimento Ela é da magaceira E a lente bonita É gostosa e sombra Ela é da magaceira E a lente bonita É gostosa e sombra E não importa Tal que os outros dizem Viva sua vida Que eu viva a minha Que é só uma E é pouco tempo O tempo é caro E eu tô vivendo Hoje ela falou que quer Bebendo Fumando e fudendo E desuscilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro E motora Jair E motora Rafael Junto e misturado Pode gritar Ela é da magaceira E a lente bonita Rafael já falou Que dessa feira Tem até chato né Rafael Segunda-feira Tem um light no sal Viva a magaceira Vai Sexta-feira Começa a nossa baratona Começa a nossa baratona E estamos na região do Salgado Viva a magaceira Sexta-feira Ai, 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 amor Que consegue ficar uma semana Esquece a nossa baratona Esquece a nossa baratona Obrigado, nossa secretaria Eu vou te dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Amor, diz pra mim que tá tudo bem Amor, diz pra mim que tá tudo bem Vem pro cara que tá apaixonado, essa aqui ele vai mandar pra ela com muito carinho 003, olha eu recaindo outra vez É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que todo criado é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Olha nós aí, corações magoados sofrendo outra vez Égua do Sul, são o Iago Bixen Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor Aqui do latino sai de boa, acerrando sempre E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Meu amigo parceiro alemão, o Júnior São fã do Rubi, obrigado, um abraço pra vocês e muito carinho Amores mal resolvidos É cura dos rapazes Meu amigo Júnior alemão Todos estão com orgulho feridos E aí galera que é forçaça do Rubi Fui separados Sofrendo com o tempo perdido É olhei aqui na vida de sofrer o que eu sempre quis É eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida Diego Bensinho Manu Racine, o Mutebol Chope tá aqui comigo Bora B7 Sextou com S de saudade Segunda-feira com S Balada na cidade Mas nenhuma delas tem Super rock doido Que me ama Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem O show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz Falando que me ama Sextou com S de saudade Quando você me toca Não arrepia a pé Puxa, produção Suas palavras não me cortam Mas me fazem Três, dois, um, vai Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Olha o super abraço Meu parceiro Guilherme Márcio Da ótica pop Tá aqui comigo Olha o Márcio Tô quem doer No caso eu Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida eu vou sofrer mas não saudade de cabeça erguida tô bem doer no caso eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida meu parceiro Jair Guido meu amigo Renanzini também tá no apoio do Jumimidas, obrigado galera você vai precisar de virar no fundo desse coxo que eu saio Alonzinho simplesmente com a sua patrana faz tanto tempo o seu número eu não sei se ainda tem light a cada chance pra alguém é mais um que eu tô perdendo o tempo tá correndo o tempo eu vou ficar só vendo vídeo brabo vou arriscar pra arriscar não que eu ia ganhar quem é que não tem uma ex só quem é lançamento você terminou você terminou com ele está chorando agora que eu quero ver pega a visão quer água com açúcar oh meu amor acabou o açúcar que tem é só do meu amor que coincidência eu sozinho e você só por que é que a gente por que é que a gente não se amarra por que é que a gente não se amarra um no outro e dá o nó eu sei você quer desistir mas tem uma opção melhor e aí que ela vai falar agora pra ele vai que a festa antes de desistir do amor se não serve você joga fora vai embora diz que não deu mas antes disso prova um beijo meu meu parceiro DJ Eigo Mixer tá aqui do Nascido Viglo Silvia se preparando pra comandar dentro da Pui do Sol fora meu magnífico beleza Caio que maravilha segunda parte hoje aqui em Cafézal e já super lotado aqui a orla obrigado a todo esse povão maravilhoso galera de Magalhães Barata de Cafézal e toda a região tá só começando o nosso show só começando as ondas aqui com o nosso Rubi Light vamos com o Taiego vamos no 3 2 1 agora fora de marapunim o cabeça de dedo tá na rádio subindo a margem o Jago Bretão do 48 horas ao lado do lado o que você quer eu quero ser o seu nem só o macio eu quero te aquecer e com você também quero alegria mas sempre gosto muito de você eu quero ser um pássaro bonito quero voar no seu infinito céu se você for e não voltar eu vou chorar chora não baby gosto muito de você e aí baby não me deixe só 22 do tempo da mansão do forró olha não se esconda não se esconda não olá olá cá meu parceiro Milton tá na área baby eu quero seu amor e assim se percebeu eu viver em paz e agora fala que me ama e agora não tem mais nada foi minha braga do café eu fogei na perna diz quem morre te amou por mim quanto é que é? agora 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 garota louca é tão ambiciosa para uma jovem mas se você tá tão esperta diga porque com medo está poderoso por tantas pressas é melhor aproveitar antes se você pega você no mundo o que fazer tem poucas horas de acabar você não sabe quando está certo você tem que entender que amores vem e vai eu sei fica porque lá fora agora vai chover faça isso Pedro pelo amor de Deus quando perceberá que o Caio vai te tocar você de lá e eu de cá olhando mesmo o céu e o motor a chá, do sul e distância cruel mas cadê o Rafael? cuidado assisto o tempo atenção meu parceiro gradiente graja com irmã nosso amigo índio brabo já tá aqui chorando viu vou implicar nesse negócio aí metade do meu coração só quer te ver de novo e a outra só pensa em você esse é o poderoso Rubi Light ser um espaço pra eu amar alguém prepara esse é o poderoso sábado em São Francisco e a outra só pensa em você 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 Obrigado.